Eu estou aqui ao lado da Janaína, princesa da bateria. Já sério que a fantasia dela parece que está faltando um pedaço, um pedaço, um pedaço de estalho. Não é o que ela queria mostrar isso. Mas não é isso. Na verdade, tem um propósito. Como é que está faltando um pedaço da pedaço? Bom, é o seguinte. Esse ano eu vim representando as estrelas da conquista da X-NOS. Então, vem a roupa por quê? Porque a outra metade eu vou colocar só quando a gente ganhar esse título hoje. Se a X-NOS ganhar, a fantasia vai vir com o pôr de dentro. Exatamente. Então, se a gente ganhar, eu coloco a fantasia toda. Brincadeira. Aqui é para representar que esse ano a gente vem com fé, a gente vem com força e vamos completar mais um título na X-NOS. Eu acho que tem gente que vai torcer para a X-NOS e ficar em segundo lugar.